Música Muito bem-vindo a conhecer mais uma cidade do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou mostrando a cidade de Igrejinha, aqui bem no início da Serra Gaúcha. Aqui nós estamos a 91 quilômetros de Porto Alegre, 33 quilômetros de Gramado, que é uma cidade da Serra Gaúcha turística maravilhosa, e é a 60 quilômetros de Santo Antônio da Patrulha. Uma cidade que tem muitas indústrias de calçado, muito próspera, uma cidade bonita, tem um bom hospital e um povo muito bom e hospitaleiro. Igrejinha foi fundada em 1964 e hoje conta com mais ou menos 38 mil habitantes. Aqui estamos no centro de Igrejinha, uma cidade próspera, que é um setor calçadista. Bem no comecinho da Serra Gaúcha. A cidade de Igrejinha está a 40 metros de altitude. Hoje eu filmei uma chácara a 740 metros de altitude e o local pertence à Igrejinha. Eu sou corretor de imóveis rurais. Então era bem no começo da Serra Gaúcha. Além das ruas. Estamos em novembro. A cidade está com a esposa na padrinha. Essa é a Igrejinha. Aqui é o Rio do Seno, pessoal. Olha o Rio do Seno está aqui. Passa para a Igrejinha. Aqui é a saída de Igrejinha para a Taquara. Aqui já estamos na saída de direção para a Obé, Taquara, essa avenida. E parei para mostrar para vocês o Rio. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Você que queria conhecer um pouquinho da cidade de Igrejinha está aí com algumas imagens, inclusive era para você. Muito obrigado. Eu sou o Darley Souza, corretor de imóveis rurais. Se um dia você precisar de alguma coisa de mim no Rio Rio Grande do Sul, Chácara, ou Ficha Fazenda, pode me ligar. 519-9428-1987. Meu site é darleycorretor.com.br. Muito obrigado. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí